E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Ouvintes que estão aí nos vendo pela internet, pelo Facebook, a todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Estamos aqui com o nosso Educar para Crescer, como vocês estão vendo. Acabou de chegar a nossa querida Darcy, convidada de hoje. E nós então queremos, neste início de programa, agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que está sempre pronta para nos atender. Agradecer a todos vocês, ouvintes, rádio, Facebook, internet, pelo carinho, pelas vibrações que sentimos aqui. Tenham certeza disso. Muito obrigada. O telefone que está à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400. E o WhatsApp 9984-867633. Vou repetir. 984-867633. Tudo bem? Então, vamos passar a palavra para os cumprimentos iniciais da nossa querida Darcy Neves Moreira, amiga, companheira de tantos anos. É isso mesmo, né, Marilena? Como vai? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Então, é uma alegria a gente estar aqui novamente, para a gente estar conversando com os ouvintes, os internautas, mas sempre, como você orienta, né, trazendo uma mensagem de vida e de vida eterna, né? Porque é justamente essa mensagem de vida eterna que facilita o nosso processo educativo. E como o programa é educar para crescer, é justamente através da educação que a gente, então, cresce. Darcy, eu gostaria que você passasse para os nossos ouvintes a sua casa espírita, horário das reuniões públicas da evangelização, endereço, telefone, se tiver. É a minha casa espírita, é o Centro Espírita Jorge Niemeyer. Ele fica em Vila Isabel, na Rua Barão de Cotejipe, número 599. Nós temos reuniões públicas às quintas-feiras, às 15 horas, e às quartas-feiras, às 20 horas. A evangelização está ocorrendo aos sábados, aos sábados, na parte da tarde, né? Então, nós, inclusive, estamos fazendo algumas modificações, mas, em princípio, é esse horário, né? E a minha casa espírita tem, assim, vários grupos de estudo. Nós sempre dizemos que quinta-feira é a quinta total, porque a casa começa às 15 para as duas, tem um grupo de irradiação, irradiação para as famílias. Então, quem coordena essa atividade é a Dunia da Sobreira, né? E a Cidária, então, voltada para as famílias. Às três horas, reunião pública. A partir de amanhã, os grupos de estudo todos começam. Então, a gente começa às 15 para as 5 com o grupo de estudos do livro Memórias de um Suicida. Está sendo, assim, uma coisa ótima, sabe? De 15 em 15 dias. Então, amanhã é o Memórias, na outra semana é o Livro dos Médiuns. E, a partir das 19, nós temos três grupos de ESDE. Que coisa boa! Então, digamos, nós ficamos lá até... Quer dizer, eu não, mas a coordenação, os outros amigos responsáveis pelos grupos de estudo. Então, eles ficam lá, assim, até 9 horas. Então, isso a gente diz que é quinta total. É, então, lá a gente tem a terça total, a quinta total, o sábado total. E, na sexta-feira, na sexta-feira de manhã, a gente tem uma atividade que é assim, do coração. É o pingo de luz. Esse pingo de luz é de 8 às 8 e meia. É um pinguinho mesmo. 8 às 8 e meia é um pinguinho de luz mesmo. Meia hora, né, em que a gente utiliza uma mensagem de Emmanuel, né, dos quatro ou dos cinco livros. É o estudo do Evangelho e depois, então, nós fazemos esse comentário do Evangelho, fazemos a prece e terminamos. Isso é pra ficar com gostinho de quero mais. Na segunda-feira, Marilena, nós temos o trabalho com as vovóis. E esse é o trabalho, assim, também do coração, que é coordenado pela Áurea e pela Eliana. Ah, minha querida Áurea. É, isso mesmo. Então, o trabalho de evangelização das vovóis. Então, é uma graça. Assim como acontece na evangelização com as crianças, elas fazem tudo um trabalho. E a criantela que a gente tem ali da comunidade dos macacos, né, então elas vêm, elas relatam muitas coisas, assim, interessantes, que pra nós são lições de vida. É verdade. Que a gente não avalia o que elas vivem, né. Mas o interessante é a repercussão do Evangelho na vida delas. A gente observa isso na nossa casa, no Céói, aos domingos, né, que a gente chama de Domingo de Luz. Então, tem esse trabalho também com o pessoal, com as vovós, com as senhorinhas, né, da chama da terceira idade. Da terceira idade. E tudo funciona, graças a Deus, muito bem. A gente precisa desse trabalho, né. É, a gente precisa. A gente precisa. Darcy, nós vamos então... Bom, então a Darcy já se apresentou, né, apresentou lá o Jorge Niemeyer. E nós, então, vamos passar a nossa mensagem de reflexão, que é do momento.com.br, que é da Federação Espírita do Paraná. E hoje, a página, já que o nosso tema, que será trabalhado pela nossa Darcy, é Observai os Pássaros do Céu, nós pegamos uma página lindíssima. Aliás, era a única página que eu encontrei, foi essa. E achei linda. Filho do Universo Um filósofo e poeta norte-americano escreveu pelos idos de 1927 Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, viva em harmonia com todos os que o cercam. Fale a sua verdade mansa e calmamente. E ouça os outros, mesmo os insensatos e ignorantes. Eles também têm sua própria história. Você é filho do Universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui e mesmo que você não possa compreender, a Terra e o Universo vão cumprindo o seu destino. Evite as pessoas agressivas e transtornadas, elas afligem nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Viva intensamente o que pode realizar. Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde. Ele é o que de real existe ao longo do tempo. Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcia, mas não caia na desgrença. A virtude existirá sempre. Muita gente luta por altos ideais e em toda a parte a vida está cheia de heroísmos. Seja você mesmo, principalmente, não simule afeição, nem seja descrente do amor, porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão perene como a relva. Você é filho do Universo. Irmão das Estrelas e Árvores. Você merece estar aqui. E mesmo que ainda não possa compreender, a Terra e o Universo vão cumprindo seu destino. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas seja compreensível com os impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do Espírito que o protegerá no infortúnio inesperado, mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E, a despeito de uma rotina rigorosa, seja gentil consigo mesmo. Esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba. E, quaisquer sejam seus trabalhos e aspirações na fatigante jornada da vida, mantenha em paz a própria consciência. Acima da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito. Seja prudente. Sentir-se filho do Universo é sentir-se seguro, sabendo que uma força maior rege nossas vidas, nossas relações, através de leis perfeitas e justas. Sentir-se irmão das estrelas e das árvores é perceber-se parte de uma natureza sublime e grandiosa que guarda em seu íntimo objetivos maravilhosos. E um dia, há muitos e muitos anos, um sublimado irmão das estrelas e das árvores falou exatamente sobre isso, dizendo Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não seifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, quanto maior cuidado não terá em vos vestir. Redação do Momento Espírito, com base no texto Desiderata, escrito em 1927, pelo advogado e escritor Maxi Herman, transcrição do Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 26, 28 e 30. em 9 de setembro de 2015. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. É, queridos ouvintes, essa página belíssima que nos convida a essa reflexão tão séria, né? Como diz aqui, né? Que nós somos filhos do universo, irmão das estrelas e árvores. O título da nossa página é Filho do Universo. Darcy. Engraçado que você destacou, eu tinha anotado, na hora que você estava lendo, né? É uma belíssima página. Eu fiquei assim, nossa, tudo que a gente precisa para conversar. É. Não é para refletir. Para refletir. Para colocar em prática, porque é o que a gente sempre coloca, né, Darcy? Não é só estudar, a gente tem que praticar. Tem que praticar, né? E aí você sabe, eu fiquei assim, estou aqui pensando, né, que eu fui ler algumas coisas, peguei, e esta mensagem é a mensagem total do desapego. Exatamente. E esse desapego, né, como diz aqui os amigos, né, no nosso evangelho, né, essa questão do desapego é uma questão que a gente começa a entender a partir do instante em que a gente vai fazendo essas reflexões a respeito de Deus, né? E exercitando. E exercitando, né? Mas aí você, a gente começa a ver assim, né, porque o desapego me diz para mim, né, que estas coisas de ordem material que estão aqui em torno de mim um dia elas deixam de existir, eu deixo de existir, e na medida que nós estamos entendendo a doutrina espírita, a gente vai vendo que nós estamos aqui de passagem. E ninguém sabe o dia em que a gente se despede. É, isso aí. Às vezes, não é, nós ouvimos aquelas, algumas pessoas de mais idade que estão mais doentinhas, e elas dizem assim, está chegando quase a minha hora, mas a gente não pode saber disso. É, antiga, mas é muito raro. Eu conheci uma senhora, né, que ela sabia o dia e a hora que ela ia desencarnar. E todo mundo ficou, muitos filhos, né, e ela adotava a criança, pegou uma criança que ela encontrou num rio abandonada. Ela era uma pessoa que fazia muita caridade. E a ela foi dito o dia e a hora. E os filhos ficaram, né, será que mamãe está, né? E aí ela pegou o evangelho, eram espíritas, ela pegou o evangelho, ficou próximo do meio-dia, sentou à mesa, e fez uma leitura do evangelho e desencarnou. Então, o que que isso, por que isso acontece, que é raríssimo, e o que que isso diz pra nós? Mas sabe, Mariana, talvez não seja tão raro, porque é aquele sentimento que o espírito tem e aquelas notícias, né? Também tem um amigo que ele disse assim, olha, papai, avisou a gente que ele vai morrer no dia tal, há tantas horas. E aí, na véspera, ele disse assim, meus filhos, venham que eu quero me despedir de vocês. ele tomou banho, colocou o seu melhor perno, ficou deitadinho, pediu que eles fizessem uma prece. E, na medida que eles estavam fazendo a prece, diz que o semblante dele foi como se iluminando, e ele disse assim, meu Deus, os meus amigos já estão chegando. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. muito obrigado, meus filhos, vocês foram os filhos exemplares. Só peço uma coisa a vocês, não se afastem. Mantenham, né? Essa coisão de família. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz de ter sido pai de vocês. E até... Deu um suspiro e foi. Olha, a minha avó, também mais um caso, né? A minha avó, 93 anos, ela disse, né? Ela se sentiu assim, um mal-estar. Aí, aquela correria, todos vamos chamar ambulância e tal. Aí, ela deu um sorrisinho, não vai ser preciso. Quando eles chegaram, já tinha ido. Pois é. E ela brincava, né? Que ela dizia que Deus esqueceu dela aqui. Pulou a página dela. porque esqueceu dela. A parna dela, ele pulou. Então, ela tinha aquela coisa de querer partir, né? De querer partir. Mas tudo tem um dia, tudo tem uma hora. Exatamente. A gente tem tarefa, a gente tem a nossa missão. E até o tempo, então, que Deus realmente quiser. Aquilo que está realmente no nosso programa, né? Aí, ontem, a gente estava recebendo um bilhetinho de uma criancinha, de um anencefalo, que viveu dois meses, sete dias. Olha! Aí, eu digo assim, nossa, mas que... Aí, olha a nossa responsabilidade. A gente diz que alegria para esse espírito ter podido ficar nesse período, receber o amor, afago de todo o grupo e vai, né? Então, quando nós começamos a pensar nessa questão da impermanência, né? É o Carlos Torres Pastorino que fala, hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. A vida fica mais leve para a gente. As exigências que a gente tem no nosso dia a dia, a correria, as coisas materiais, não é que elas percam o valor, mas nós, então, estamos trabalhando com outros valores e esses valores dizem respeito realmente à nossa vida espiritual. A gente vê aqui, por exemplo, na paz, siga tranquilamente, entre a inquietude e a pressa, porque a gente está sempre com pressa, não é dação? Sempre com pressa. trabalhar essa calma que ele fala aqui, há sempre paz no silêncio. Isso é uma grande realidade. Será que a gente está conseguindo? Nós, por exemplo, estamos na pós-juventude já há algum tempo, aposentadoria. Nós estamos recebendo o sorriso da Sheila, que está aqui, acompanhando no estúdio conosco. Obrigada, Sheila. E nós já somos da pós-juventude, viu, Sheila? Então, a gente sabe o quanto tempo que a gente levou com tanta pressa, não é, Darcy? Nossa, era uma correria. Agora a gente está mais calma. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu acho que na medida que você percebe que essa busca pelas coisas materiais, não é, pelo comer, pelo vestir, e aí o Evangelho vai dizendo pra gente que às vezes a gente exagera nesse querer, não é, nós perdemos a paz, o nosso sistema nervoso, ele se destrambelha todo, e aí, então, a gente não tem tranquilidade pra fazer as coisas, pra viver esta vida, né, pra absorver tudo isso que, como ele falou, né, que o universo dá pra nós. Nós somos irmão das estrelas e das árvores. Olha que maravilha. Eu olho pras árvores, sabe, eu estava vendo uma ali há pouco, eu digo assim, gente, que poder. Que majestade. E eu sou Deus, né, esse Deus que criou esse universo, as estrelas, os animais, os vegetais, mas também nos criou. E quando a gente olha pro nosso corpo, né, nós vemos que o universo existe aqui e que nem sempre a gente se dá conta, né? Exatamente. E aí a gente fica, eu estava vendo uma mensagem do Emmanuel, né, em que ele vem dizendo pra nós uma coisa tão bonita, já que nós estamos aqui refletindo a respeito de Deus. Você não repara o meu livro, não, mas o meu livro tá todo... Eu tenho livros assim também. Você também tem livros. Aliás, o meu desse eu tive que colocar espiral. Estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer. Nosso programa é ao vivo, passa também pela internet, pelo Facebook, e nós que só temos a agradecer o carinho e a atenção de todos vocês, dizendo que o telefone à disposição é o 3386-1400 e 984-867633. Também pelo site da rádio www.radiorriodejaneiro.am.br Clica lá no Ouça Agora e está lá já nos ouvindo e nos vendo também, não é? Esse nosso programa ele repete pela rádio 1400 AM às 2 horas da manhã de hoje, de hoje para amanhã, às 7 horas da manhã de sábado, às 4 horas da manhã de domingo. Pelo site também, esse programa a partir de amanhã depois das 17 horas fica uma semana lá no site e tem outros programas que vocês poderão acessar. Então, Rádio Rio de Janeiro, ela precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes, então aqueles que puderem, por favor, colaborem com a nossa Rádio Rio de Janeiro para que a gente possa permanecer 24 horas no ar. eu estou olhando ali o relógio, está na hora do nosso intervalinho, não é? Então, daqui a pouquinho a gente volta dando continuidade ao nosso tema de hoje, observai os pássaros do céu com a nossa querida Darcy Néves Moreira, amiga de tantos e tantos anos. Eu estava aqui pensando, a gente sempre fala, de 1980, ela tem quase 40 anos, né? Então, até daqui a pouquinho. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês! O mundo tem perguntas, o Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo. Conheça a Revista CELT, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail distribuidor arroba leondeni.com.br ou ligue 21-2452-7700. Revista CELT. Lenha mais. Reflita mais. Aviso importante. Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você, que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube-da-fraternidade arroba rádio-rio-de-janeiro ponto am ponto br. Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito ou avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota. As inscrições no Fies para você conquistar um financiamento para o seu curso superior vão de 19 a 28 de fevereiro. Lembrando que agora o Fies tem mais de 300 mil vagas, sendo 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa. Saiba mais em MEC.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso 13 horas e 30 minutos. Voltamos a apresentar Educar para Crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta, queridos ouvintes, pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, o nosso programa Educar para Crescer. E a nossa convidada de hoje, Darcy Neves Moreira Conversando sobre Observar os Pássaros do Céu. A nossa página de abertura foi do site do momento.com.br que é da Federação Espírita do Paraná. E o nome da página que nós trabalhamos hoje, estamos trabalhando, né? Filho do Universo. No Evangelho, vocês encontram no capítulo 25, Buscai e achareis Observai os Pássaros do Céu. Lá no item 6, vocês vão ter no item 7, no item 8, dando toda a explicação da observação dos pássaros do céu. Mas é mais fácil a gente ouvir a nossa Darcy, não é? Que eu vou me basear também no Evangelho, porque aqui no Evangelho, então, vem dizendo para nós, a respeito deste item, que, por exemplo, muitas pessoas poderiam estar pensando que é uma alegoria da providência. Olha só, então, você observa os pássaros do céu porque eles não fiam, eles não tecem, eles se vestem também. e dizem assim, não, será que isso também está relacionado com a nossa vida, né? Aí você dizem assim, não, não é bem assim, né? Deus quer que a gente trabalhe, Ele não quer que a gente cruze os braços e fique esperando que as coisas caiam do céu, né? Ele quer realmente que a gente trabalhe, que a gente se envolva. E aqui o Evangelho dizendo o seguinte, que a gente sempre perceba a inspiração das ideias que nos chegam e que nos dão os meios de sair da dificuldade. E aqui diz, Deus conhece as nossas necessidades e a elas prover como for necessário. Este como for necessário... Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. E às vezes a gente pede, a gente quer, não é? E eu estou me lembrando da querida Nádia do Couto Vale, quando ela falava para a gente, tratava para a gente a respeito da filosofia, e ela trazia uma frase de Aristóteles que dizia assim, a tarefa da educação é educar o desejo. Então, o que eu quero? E às vezes eu quero muitas coisas e como eu não consigo, eu me desespero. Então, ela vem dizendo assim, olha, este querer vai estar realmente de acordo com as nossas necessidades. E aqui o Evangelho diz assim, o homem é insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele reclama o supérfluo. Então, essa é uma indagação que a gente tem que fazer, uma reflexão que a gente está fazendo. Eu tenho o necessário? E o que eu preciso realmente para viver? Mas aí eu começo a ver o supérfluo. Não, mas de repente, eu podia ter mais alguma coisa. E tem pessoas que se desesperam porque não conseguem o supérfluo. É, exatamente. Quer dizer, a gente precisa refletir. Eu preciso de três carros, ou eu preciso de 20 pares de sapato, eu preciso de um guarda-roupa muito cheio. E aí a gente também lembra do Chico, que ele tinha poucas mudas de roupa. E a gente dizia, ah, mas o Chico é o Chico. É justamente essa concepção, o entendimento de que nós estamos aqui para uma missão muito mais complexa, que, como diz o Evangelho aqui também para a gente, é justamente o entendimento desse reino dos céus que está às nossas mãos. Somos espíritos. Somos espíritos. Somos espíritos. Num corpo de carne. Isso. Porque a gente acha que a gente é um corpo de carne que possui um espírito. Ah, é, exatamente. E não é. Nós somos espíritos que possuem um corpo de carne. É, exatamente. E aí, como a gente está falando a respeito de Deus, desse Pai que nos atende, que sabe das nossas necessidades, Emmanuel tem uma mensagem, Emmanuel é esse espírito evangelizador, que beleza de alma. É verdade. E ele, então, tem uma mensagem no livro Pão Nosso, que é a mensagem de número 92, que tem como título Deus não desampara. E nesta mensagem, ele vai dizendo o seguinte, que a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade. Então, é o que o amigo vem explanando para a gente. A casa do Pai, não é? Ela é de uma bondade, de uma grandeza que a gente não imagina. Até para que nós, entendendo essa questão, esse Deus que é esse Pai, a gente viva mais leve, a gente viva mais solto, a gente saiba que a gente tem responsabilidade, sim, na nossa vida, não é? Mas a gente tem esses amigos queridos que nos acompanham, que nos orientam, que nos inspiram boas ideias. E aí, dessa forma, é como se eu ficasse mais tranquilo na minha vida e eu pudesse ter instantes, não é? Eu pudesse ter um caminhar mais leve, mais tranquilo. Olha só. Respira fundo, para um pouquinho, observa tudo à sua volta, Deus está presente em tudo. Esse lance da respiração é básico. É básico, não é? Quando a gente tiver muita faria, respira. É, é. Não é? É. Como quando você vai passar por um lugar, como na serra, por exemplo, Petrópolis, Terezópolis e outras, que você vê aquela, às vezes tem túnel de árvores. Então, aproveita para respirar, porque a gente agora, no centro da cidade, e agora, então, com esse temporal que teve, eu fiquei triste de ver que tem uma rua ali no Valquere. todas as árvores caíram. Quer dizer, passou feito um furacão, alguma coisa passou por aí, porque arrancou todas as árvores do mesmo lado. Então, a rua estava, eu fui ao dentista, na semana passada, eu fiquei, meu Deus do céu. Então, que trabalharia. E não foi só ali. É. Então, a natureza, a gente sabe que tudo está nos designios divinos. Isso. A natureza tem sua força e nós precisamos aprender a respeitar, porque, como ele diz aqui, somos irmão das estrelas e árvores, filhos do universo, né? Ele tem uma frase aqui, que ele diz assim, e a despeito de uma rotina rigorosa. Quantas vezes a gente tem uma rotina difícil, rigorosa, realmente, né? Seja gentil consigo mesmo. Olha que interessante, ser gentil conosco. que, às vezes, não é, Marilena, a gente quer ser mais rigoroso, quer dizer, a gente acha, a gente quer ser mais rigoroso do que o próprio Deus. Exato. Entendeu? Então, a gente leva a vida num controle, não é, e esse controle nos traz, assim, grandes dificuldades, não é? Por isso, então, emano eu aqui dizendo o seguinte, que existem, na casa do país, existem celeiros abundantes, não é? onde há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Ele provê tudo. Ele provê tudo. Então, essa questão da gente estar tão obcecada com o dia de amanhã, mas o que vai acontecer e como é que vai ser, como é que vai ser a nossa vida, o que nós vamos fazer. Isso é uma ansiedade, né? Isto. É uma ansiedade que a gente, então, precisa estar anotando, precisa estar diminuindo. Eu acho, assim, tem uma imagem, eu digo assim, olha, se você corre no dia a dia, digamos assim, que você dá, vai a 20 quilômetros, digamos assim. Você vai andando a 20 quilômetros. E aí tem uma hora que você disser assim, não, 20 está demais para mim, eu vou a 10. E na medida que você vai a 10... Na altura do campeonato, a gente está a 5 agora, né? Vamos estar a 5. Mas o importante, Marilena, é que na medida que você está andando a 5, você começa a ver o que está em torno de você. Exatamente. E aí você começa a ver, você começa a prestar mais atenção nas pessoas, você começa a observar que tem ali um grupinho de pássaros, as maritacas que estão no dia a dia, cantando, as crianças, né? Darcy, eu já contei aqui no programa, e isso aconteceu há muitos, muitos anos atrás, eu era jovem, né? Eu ia atravessando naquele tempo, a Avenida Rio Branco, né? E já tinha aquele monte de gente para atravessar. o sinal para abrir, as pessoas, uma ansiedade, um estresse, olhando para o relógio, olhando para o sinal, e aquelas árvores que tinha na Rio Branco, né? Tinha pássaros cantando. Tinha, quer dizer, aquela ansiedade das pessoas não dava nem para observar, estavam tão ansiosas olhando para o relógio, para o sinal, que não prestavam atenção. e quando o sinal abria para o pedestre, né? As pessoas se esbarrando naquela coisa, eu falei, meu Deus do céu, eu era uma que estava ali observando, tentando atravessar, eu era jovem ainda. Mas será que as pessoas param para pensar, dizer bom dia a dia, prestar atenção nos pássaros que cantam, porque todo lugar tem um pássaro que vai estar cantando, não é Darcy? É verdade. Mas a pressa não permite que as pessoas façam essa observação. Que encanta. Que encanta, né? E aí, de repente, a gente desencarna e vem aqueles amigos na reunião mediúnica dizendo para nós, ah, eu poderia, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter parado mais para conversar com meus filhos, para conversar com os vizinhos, para conversar na rua com alguém que passe, para prestar mais atenção. A gente vê que tem pessoas que às vezes a gente está no banco ou em qualquer lugar e a pessoa chega, senta ou chega a pé e começa a falar da vida particular, tanta coisa do outro dia uma senhora e eu falei, meu Deus, ela deve estar com muita carência de conversar com alguém. Não é? E a gente está ali para ouvir, e preocupada muitas vezes que a pessoa às vezes coloca coisas de muita particularidade que outro pode estar ouvindo que não seja muito bem, uma pessoa do bem como digamos. Eu falei, meu Deus do céu, como uma senhora no outro dia foi conversando com a tua vida e foi entrando e a moça falou assim, meu Deus, se alguém presta atenção vai entrar na casa dela e vai... Mas é a carência afetiva. A carência afetiva, exatamente. de repente, a gente pergunta o que aconteceu com os filhos, o que aconteceu na relação familiar no dia a dia, não é? E, de repente, aquela própria pessoa também se isolou. É, também é. Às vezes acontece isso, não é? Então, a nossa meditação, a nossa reflexão é justamente de pensar nesses dias da gente procurar buscar as coisas do reino dos céus para que a gente realmente consiga desenvolver, consiga cumprir a missão que cada um de nós trouxe. Nós trouxemos a missão de realmente crescer para participar desta criação, ajudar o nosso próximo, e o Evangelho é o roteiro. Jesus é o roteiro para que a gente cresça, para que a gente se duque. A gente tem que estar atento sempre, não é? Que cresça. Isso. Darcy, eu vou passar aqui rapidinho. Nós temos já quatro ligações aqui, uma da Bianca de São Gonçalo, que diz, estou na escuta, muito bom o estudo de hoje, vocês são muito legais, abração. Obrigada, Bianca, um beijão para você e a turma de São Gonçalo. Eu também. A Alice da Praça da Bandeira, ela disse, bonita explicação, Darcy, sobre o necessário e o supérfluo, abraços. Alice da Praça da Bandeira. O Evangelho que está ensinando a gente a viver melhor. Isso. Um abração, Alice. O Djalma Santos, Marilena, parabéns pela presença da Darcy e pela reserva moral da doutrina espírita. Abraços. Um abraço para você também, Djalma. Um abraço, Djalma. A Nair, espero que você esteja melhor, que a gente na reunião na AGE, de sábado, a gente ficou sabendo que você passou mal e que teve que ir para casa. Então, melhora, menina. Se cuida. E a Nair da Mangueira também. Oi, Nair. O programa está lindo. Parabéns. Abraços a todos. Um beijão, Nair, para você e toda essa turma aí da Mangueira. Um beijo para vocês. Continuando então com o nosso Educar para Crescer, e a nossa convidada Darcy falando sobre observar os pássaros do céu. Darcy. Isso. E aí, dentro desta citação de Mateus, tem alguma coisa que diz assim, não vos inquieteis, pois, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou de que nos vestiremos, porque o Pai sabe que tem desnecessidade. E aí ele diz assim, Jesus diz assim, em buscar aí primeiramente, o reino de Deus e sua justiça. E aí, Marilena, quando ele fala aqui nessa busca do reino de Deus, eu tenho este livrinho aqui, que o reino... Pelo que eu estou olhando, parece uma preciosidade. É uma preciosidade que eu não empresto a ninguém. Olha só o desapego, né? É o desapego. Mas aqui, Herculano Pires, ele vem dizendo essa questão da busca do reino de Deus em nós. E aí ele vai dizendo para a gente, não é que o reino, o reino de Deus é uma graça e uma conquista. E ele diz assim, porque nós precisamos merecer para receber. E ele diz assim, se você quiser buscar esse reino de Deus, ele diz assim, ao acordar, pense no reino antes de pensar nas coisas terrenas. e ore, peça ao jovem carpinteiro que lhe dê forças para não se deixar fascinar pelos pequenos reinos dos homens e para amar a todos. Então, nós vivemos numa comunidade que ainda tende para as coisas materiais, para o seu dia a dia. E nessa hora, quando nós estamos aprendendo uma outra caminhada, nós, às vezes, nós somos levados de roldão por esse tipo de vida. E ainda tem um outro detalhe. Muitas vezes, a gente não quer ir e não vai, muitas vezes, mas ao outro lado, a pessoa não entende por que você não aceitou. É. É. E acha, não é, que a gente... A gente é muito Caxias. É. Ou é fanático, leva a cadeira para o centro. Leva a cama. Leva a cama para o centro, não é? Mas... E não é isso. E não é isso. É a consciência do trabalho, não é? É. Responsabilidade. Onde eu estava lendo no livro Libertação, sobre a responsabilidade. Palavrinha é cumprida, pesa, mas se a gente conseguir praticar, é tudo de bom, não é? É. E aí, quando nós estamos aqui entendendo a finalidade da vida, a gente, então, vai tender para um outro posicionamento, para uma outra caminhada. A gente aprende a orar, não é? A gente está, como nosso amigo, está dizendo aqui, nesse momento espírita muito interessante, a gente aprende a buscar outros recursos que vão nos trazer paz. Paz. E a gente percebe que a paz, ela só chega para a nossa vida na medida que a gente também fizer essa reflexão interna. Esse movimento tem que ser feito, não é, Darcy? Tem que ser feito. Aí as pessoas perguntam, mas você não está vendo o que está acontecendo hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro? Essa turbulência, essa coisa, a gente não pode mais sair, nós saímos, nós estamos aqui. É, isso mesmo. E também tem uma outra coisa, jornalistas, os jornalistas, os jornalistas, eles dão aquilo que eles acham que vale a pena chegar às redes sociais, mas ao lado disso, por exemplo, eu estava recebendo, ontem, depois eu posso até passar para você, um professor de São Paulo que ele foi classificado entre os dez melhores professores do mundo. isso não foi publicado. É o que eu falei, as coisas boas não são divulgadas, não é? Então, você recebe no seu WhatsApp alguns vídeos que são fantásticos. Fantásticos, é verdade. Então, um amigo espiritual, sabe, lá da casa, diz assim, olha só, se vocês quiserem ver os jornais, vejam o primeiro, porque o restante do dia... é tudo igual. Tudo igual, é repetição. E aí, o que acontece? Você começa a ler, você olha, viu o que aconteceu, quanto mal, olha só. E aí, você começa nesse reme-reme e com isto, você perde a sua paz. Eu recebi uma mensagem muito bonita sobre as energias que chegam em bolas coloridas no plano espiritual. Não sei se você recebeu essa mensagem. não recebi. Então, aí, a espiritualidade, ué, mas a terra manda energia positiva para o plano espiritual, o plano espiritual do bem precisa das energias da terra, é mais ou menos isso, né? Então, explica, sim, são as orações, são os pensamentos positivos das pessoas que chegam para nós acumularmos para reenviar e para ajudar aqueles que aqui se encontram necessitando dessas energias positivas. Uma página muito bonita, eu vou te mandar. você manda para mim, né? E aí, por isso que Herculano fala aqui na oração. A oração, não é? É esse instante em que nós nos entregamos a esses amigos tão queridos que nos acompanham, nossos anjos guardiães e através da oração a gente alcança um espaço de ajuda, um espaço de energia, um espaço de vibração que envolve a muitas e muitas pessoas. Olha, eu encontrei aqui, Darcy, vou passar rapidinho porque a gente só tem dois minutinhos e meio de programa, mas é para reflexão mesmo, aproveitando esse momento. É para onde vão suas vibrações de amor? Ah, isso, isso, que lindo. Entendeu? Certa vez, Chico Xavier, em desdobramento, numa visita ao plano espiritual com Emmanuel, viu milhões de bolinhas coloridas nas mais diversas cores subindo e perguntou a Emmanuel, o que é esta maravilha, Emmanuel? Emmanuel fala a Chico, são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. Chico responde, sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados. Responde Emmanuel, não, Chico, onde houver alguém ligado em preces, manda para cá as vibrações de amor que são armazenadas em jarros especiais para beneficiarem aos irmãos necessitados que chegam ao plano maior em difíceis condições e também são direcionados aos nossos irmãos encarnados que passam por provações. Portanto, não esqueça que suas vibrações de amor ajudam neste instante em diferentes regiões do universo. Espalhemos amor a todos através de nossas orações, de nossas atitudes, de nosso gesto. Achei linda essa pergunta. Linda. Não é? E a gente aprende muito, né? Exatamente. E se a gente pudesse resumir essa nossa conversa em duas palavras. É o desapego. O desapego. Essa palavra é séria na nossa vida, né? Desapego no sentido da gente fazer uma reflexão em torno de nós e da gente se perguntar por que eu ainda estou me apegando a isto se eu sei que essas coisas estão dentro dessa impermanência, né? E a confiança em Deus. Sempre. Sempre. Darcy, olha, nós temos um minuto, menos de um minutinho, eu vou ser rápida. A Márcia Lígia de São Gonçalo diz que o vídeo do professor de São Paulo foi mostrado no programa da Record Domingo Espetacular. Ah, que ótimo. Podem procurar pela internet, né? Podem procurar, né? E o Rodrigo do Requeiro de Bandeirantes dizendo que está no Escuta gostando muito do programa. Um abraço a todos. Para você também, Rodrigo. Darcy. Um abraço. Nosso tempo acabou. Suas despedidas, por favor. Um abraço a todos. Confiança em Deus. Confiança nos amigos espirituais que todos temos. E sigamos felizes. Muito obrigada, Darcy. Sheila, obrigada também por estar aqui conosco. A todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro do nosso programa Educar para Crescer. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.